Agora quem vai fazer? No romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no danço Era mais um, só que no relance os olhos de Chico me chuparam feito o som Panam, 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 Chico me comia Com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse ti, 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 close, close, bebendo a pose até que eu entrei E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul E a visão foi desde então, ficando Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz e eu peito uma gema Me deslinguindo toda o som de Chico 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 Me deslinguindo toda a noite Ele se via, ele se chame num becote A espada é mais fácil que o Brasil em Pêa E voltou o derradeiro show com minhas poema e um buquê Eu disse adeus, jogou com meus No mar, turnei, turnei caravanas Disse ele que agora só me amava como esposa Não como está, me amassou as rosas Que com as fotos me deixou voltar Nunca mais sinuço Nunca mais sinuço Nunca mais feliz Nunca mais peluca Numa rosa nunca, nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz Eu nasci pra você, Chico! Você é o homem da minha vida! Eu sei que é que é seu desejo E um boqueiro Eu disse adeus, jogou com a Lina aqui Numa turnei, turnei caravanas Uma turnei de maço Não como a esposa Não como está, me amassou as rosas Me beijou as fotos, me beijou no altar Me beija no altar, Chico! Me beija no altar, Chico! Se a minha vida! E aí